As associações de reposição florestal do estado de São Paulo começaram a ser criadas há quase três décadas. Hoje são 11 associações e uma federação em todo o estado, responsáveis pelo plantio de mudas de 84 espécies de árvores exóticas e nativas listadas pela Secretaria de Meio Ambiente. Com o projeto das associações, São Paulo tornou-se pioneiro nesse sistema de reposição florestal. E hoje serve de modelo para outros estados da federação e até outros países. As associações no estado de São Paulo surgiram da necessidade dos consumidores de matéria-prima de ter a matéria-prima. No caso, a lenha, a tora. A primeira associação foi fundada há 27 anos atrás, que a pioneira é em Penápolis e a Flora Tietê. A nossa associação Aciflora aqui de Bauru, ela tem há 25 anos. Nós fizemos esse ano 25 anos. E a gente atende o pequeno consumidor de matéria-prima florestal, que ele precisa repor a matéria-prima. Só que, para ele fazer isso, ele paga anualmente o que ele consome e paga para a associação da sua região. E a gente faz a muda no nosso viveiro e doa para o produtor rural. Aí a gente tem a parte de vistoria, tem uma pré-vistoria na área do produtor. E aí a gente doa essas mudas com projeto e ele vai, durante 5 anos, ele vai cuidar e a gente vai dar assistência técnica para ele. Depois de 5 anos, o corte ele vai vender para quem ele achar melhor, o melhor preço. A reposição florestal no estado de São Paulo, ela é modelo, tanto a nível nacional como internacional. Nós já tivemos visitas de outros países, tanto aqui em Bauru, como no estado de São Paulo, as outras associações. Com a ampliação da área do viveiro em terreno cedido pela prefeitura de Bauru, a Aciflora tem a capacidade de produzir 200 mil mudas por ano. A responsável técnica, tanto pelo viveiro como pelos projetos de implantação de florestas, é a engenheira agrônoma Mércia, que começou como estagiária e abraçou a ideia da recuperação florestal a partir da contribuição de 926 assistidos pela Aciflora. São comerciantes que utilizam a madeira e pagam a associação para que ela reverta o dano ambiental que seria causado com o corte das árvores em novas florestas. A Aciflora, ela hoje trabalha com espécies nativas, desde a produção da muda até a implantação no campo e com espécies também exóticas. As espécies nativas, hoje a gente produz no mínimo de 80, 100 espécies. E a parte exótica, a gente procura trabalhar com os eucaliptos e pinos que se adaptam na região. Aí a gente faz o projeto em cima, quantidade de muda que irá comportar na área e presta assistência. Durante os dois primeiros anos mais acentuados, a gente é fiscalizado pela Secretaria do Meio Ambiente e emite laudos. Além do viveiro, onde a população também pode adquirir mudas, A Aciflora conta com uma área de 3,5 alqueires, que utiliza não só como banco de sementes, mas área de educação ambiental, que recebe a visita monitorada de estudantes, técnicos e produtores, ampliando assim a sua área de atuação e contribuindo com a recuperação das florestas no estado de São Paulo. Um trabalho que também é executado pelas demais associações. A Aciflora faz parte de comitês das bacias hidrográficas do Tietê Jacaré, Tietê Batalha, faz parte do Conselho Gestor do Horto Florestal e também faz parte do Conselho Gestor da APA. A Aciflora também recebe estagiários de universidades e alunos de escolas estaduais, municipais, no âmbito de trabalhar a parte de educação ambiental. Eles vão ver como a muda é produzida, desde a semente até ela pegar um certo tamanho, ver a classe sucessional, o que é uma muda pioneira, o que é uma não pioneira. E depois a gente tem essa área com âmbito de usar para educação ambiental. Eles virem conhecer o que é uma espécie, por exemplo, o que é uma peroba, o que é um ipê, uma muda, uma plântula, se transformar em uma árvore adulta. O novo Código Florestal, que o produtor rural vai ter que se adequar, ele vai ter que ter a reserva, ele vai ter que entrar no sistema e vai ter que se cadastrar. Aquele produtor que não tem a reserva, ele vai ter que plantar. Então as associações, elas têm viveiro para isso, para poder atender o produtor, tanto na parte de reposição como o nosso viveiro. Hoje a gente tem mais de 80, 100 espécies, dependendo da época do ano. Aqui nós temos uma área aqui de 30 hectares, que teve todo o acompanhamento da ciflora. Então nós fizemos essa atividade para ajudar no orçamento nosso, as atividades da fazenda, usando essa madeira, que mais para o futuro, no nosso uso e uma parte também para a venda, no caso. Pela ciflora nós tivemos essa grande vantagem de recebermos as mudas e de termos sempre o acompanhamento deles, que vistureando e mesmo orientando todo o processo do cultivo mesmo em si todo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho